Criadores, oito e meia, eu tô por aqui, vô. O caboclo tá doido aqui. Uns greguinhos aqui cantando. Passarei, tá naquele modelo, vô. Solta só, mas agora. Fazer show. O grego tá por ali, vô. Soltando as notas ali. E ele tá aqui pegado. Bora, vamos ver. Deixa eu te bater o ódio. Solta a canta. Isso. Dezenove, vô. Hoje é dezenove. Tá muito doido de ódio. Bora, vai escutar só o grego cantar, é? Solta só. Xiii, Maria. Aquele modelo, bora. Bora. Afastei ele um pouquinho daqui, que ele tá muito... Tá muito doido. Afastei um pouquinho pra soltar umas notinhas, né? Cuida, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.